O que seria de mim nessa situação sem você? Você sabe que pode contar comigo sempre. E olha, esse pesadelo vai passar. Eu não falei pra você que o Haroldo dava um jeito de pagar essa dívida? É. Quando o sapato aperta, ele sempre sabe arranjar um jeito de se safar. É. Olha, ele tá vendendo tudo a qualquer preço. Parece que já vendeu até o carro. É, mas ele tem estrutura. Tem a Cadore como suporte. Eu sei, 500 mil reais é muito dinheiro pra uma pessoa física. Mas pra uma empresa como a Cadore não é nada. E o Haroldo é rico. O Haroldo é um homem muito orgulhoso, Ivone. Eu tenho certeza que ele preferia dar um tiro na cabeça, contar pros amigos o que tá acontecendo. Não, você não devia ter pagado nada. E me vê exposto na internet. Um vídeo que se coloca aí, Ramiro. Em meio segundo, tá espalhado pelo mundo inteiro. Escuta. É humilhação demais. Eu não sei nem como é que eu tô tendo coragem de contar isso pra você. É pelo meu filho. Espera. É por ele, é por ele, Ramiro. Escuta. Porque ele também ia carregar o peso dessa humilhação. Escuta, você está atormentado demais pra tomar decisões corretas. Você não tem o distanciamento necessário pra enxergar a situação como ela é. Mas é a única coisa que eu podia fazer. Não, não se cede a chantagem. Uma vez que você paga um chantagem, vai continuar pagando o resto da sua vida. Quem garante a você que ele vai lhe entregar todas essas cópias desse filme que ele fez? Ninguém. Foi o único jeito. Foi o único jeito que eu encontrei dele não divulgar essa gravação. O único jeito, Arouba. Tá chamando a polícia. Vamos chamar a polícia pra resolver essa situação. Não. Não. Amanhã eu tô espalhado em todos os jornais. Não, não. A gente toma cuidado pra que tudo seja feito dentro do maior sigilo, Arouba. Amiro, por favor. Deixa eu chamar a polícia. Aí sim você vai ter a garantia de ter todas essas gravações nas suas mãos. Deixa eu pensar. Me dá um tempo pra eu poder... Olha, qualquer tempo perdido pode ser fatal. Esse cara pode se irritar e sim espalhar o vídeo aí na internet. Ou então se dá por satisfeito com a grana que já tem na mão e sumir do país. Aí que a polícia não coloca mais a mão nele. Eu chamo um delegado, nosso amigo. Faço o encaminhamento disso a ele. Posso ligar? Tchau, querida. Eu vou me sentir muito só sem você. Eu te ligo. Fica bem. Força. Até que enfim... Nossa alma, providência. Meus documentos. Vamos lá. Vamos lá. Aconteceu uma coisa muito estranha aqui no hotel. Meus documentos sumiram do cofre. Todos os meus documentos, passaporte e tudo. Eu vou tentar ligar de novo. Uma parte do dinheiro já está aqui, Sarip. A outra parte nós vamos dar uma semana para fazer aparecer. Caso não apareça, cadeia. Se for para a cadeia, eu não vou sozinha. Você vai junto comigo. Não estou morto, lembra? Não posso mais ser preso. Está morto até eu abrir a boca e todo mundo descobrir que foi fingimento, armação. Profe. Acha difícil? Espera até abrirem aquele túmulo e descobrirem que não tem ninguém ali dentro. A área, senhora, espere. Tem duas. Nós vamos dar uma semana, nem um minuto a mais para esse dinheiro aparecer. Caso não apareça, cadeia. Está em suas mãos. Tique. Como é que eu pude me enganar tanto? Raul, eu sei que eu fiz tudo errado, mas encher os meus ouvidos contra você, aquele Mike, ele me fez acreditar que você ia me abandonar, que fazia confidências para ele. Cala essa boca. Mas eu quero que você me escute, Raul. Eu não vou escutar nada, não quero explicação nenhuma. Nada que vem de você é verdadeiro. Tudo é falso, tudo é mentira. Não é verdade. Não, não é verdade. O que você me levou a fazer, as barbaridades que você me levou a fazer. Eu estava apaixonada por você. Eu pude ver o quanto. Você também não é melhor do que eu. Eu traí uma amiga, tá certo? Mas você traiu a sua família inteira. Sua mulher, sua filha, seu pai, a sua família inteira. Eu sei o que eu fiz, Ivone. Eu não estou me eximindo de culpa, não. O que eu fiz não tem desculpa. Não tem perdão. Mas eu não teria feito se não fosse você. Não tenha tanta modéstia. Talvez não com tanta competência. Mas teria, sim. As pessoas sempre arranjam uma maneira de fazerem aquilo que elas querem. Você ia encontrar uma maneira também. Já estava encontrando, não é? Quando você roubou o dinheiro do seu irmão e abriu aquela conta ilegal no exterior, armando tudo para depois fugir e levar uma vida muito boa lá fora, não é? Eu sei o que fiz. Tanto é verdade que eu estou dizendo que você não se contentou em simplesmente se separar da Silvia e sair da Cadore. Não. Você queria sair sem nenhuma desvantagem. Conseguiu. Graças a mim. Eu devo lhe agradecer. É isso, vagabunda? Eu fiz um favor a você. Eu arranjei as condições para você fazer aquilo que você queria. Sem ter o seu irmão, sem ter o resto da sua família no seu encalço. Por que era o que ia acontecer se você simplesmente fugisse? Ao contrário. Guardaram uma boa recordação de você. Choram no seu túmulo. Mandam celebrar missas para você. Ao invés de te amaldiçoar todos os dias. É verdade, não é? Fala. Por que você fica me olhando desse jeito? Eu passei meses e meses imaginando esse momento. Imaginando o que eu ia dizer e o que eu ia fazer quando ficasse assim, cara a cara com você. Na minha fantasia, eu lhe espanquei tantas vezes. Matei tantas vezes. E agora, quando chega o momento, a única coisa que eu sinto é um desprezo profundo por você, por mim, pelo que eu fui capaz de fazer por sua causa. Você me roubou muito mais do que dinheiro, Ivone. Eu te dei muita coisa também. Não, você só me tirou. Você apagou a minha identidade, me colocou numa espécie de limbo, fez de mim um morto vivo. Eu nunca fui Humberto Cunha. Não se nasce de novo, na minha idade, como você me convenceu que eu podia nascer. Não se apaga uma vida inteira, como você me convenceu que eu podia apagar. Você tem o seu dinheiro de volta. Tá tudo aí, pelo menos a parte que ficou comigo. Se você não está satisfeito... Não, eu não tô satisfeito, não. Eu não tô satisfeito. E o que mais você quer? O que mais você acha que pode ter de mim? Eu quero que você pague por mim, pelo meu pai, pela Júlia, pela minha filha, por todos nós. Raul. Eu quero que você pague. Você vai pagar. Me deixa sem nada. Não é o suficiente pra você? Não, não é. O que mais você quer que eu faça pra mim? Deixar em paz! Você vai comer o bumbum envenenado que deu pro Gopal? Não faça isso comigo, Raul. Vai, come! Você prefere ser a batida a tiros. Você não é isso. Você não é o assassino. Você fez de mim muita coisa que eu não sou. Vai, come! Vai doer menos, vai ser mais rápido que o senhor apertar esse gatilho. Você vai se arrepender, Raul. Tenho certeza que não. Vai! Desembolha isso, vai rápido! Você vai se arrepender. Vai! Vai! Vai, vavagabunda, vai! Isso, isso! Vai, vai! Coma. Coma. Vai, vai! Vai, vai! Come! Isso, isso! Isso! Come tudo, come tudo! Põe na boca! Põe na boca! Ai, Tônia, o que eu fiz da minha vida? Você e o Haroldo conseguiram conversar, pelo menos? Nem por telefone. Não, eu tô hospedada na casa da Gabi. A minha família já ficou sabendo do que eu fiz. Ninguém entendeu nada, Clara. Eu também não entendi, eu não... Eu também não entendi. Eu não entendi. Ai... Ai... Oi. Oi. Demorei? Vai dar tempo. Oi, Duda. Oi, Eric. Vocês, por favor, não deixem de me ligar, senão vou ficar aqui preocupado. E com saudade. Tchau, amiga. Tchau, Chiara. Eu ligo. Cuida dela pra mim, por favor. Tchau. Eric Brown. Ele está nesse hotel? Está na suíte presidencial. Eu estive aí hoje. Ele saiu? Mas ele foi pra outro hotel ou pra... Pro aeroporto? Ele deixou algum recado pra Ivone? Tem certeza? Eu vou alongar um pouco aqui. Não sei se ele já começou a correr. Pra não desencontrar. É só dar o sinal. É só dar o sinal. É só dar o sinal. Não, não vou comer nada, não. Eu vou dar uma caminhada, mais tarde eu como alguma coisa. Camirinho, uma sopinha, pelo menos. Não, isso, não quero nada, não. No dia de hoje acabou comigo, só mesmo dando uma malhada para extravasar. Isso mesmo, pai, vai lá. E o senhor também não quer nada, não, seu cadão? Não, eu perdi a opinião. Pai, 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 não sai, pai. Não sai, pai. Isso, não sai. Calma. Tá, senhor? Menos, menos, tá? Que nervosismo é esse, meu filho? A gente tá lá fora, pai. Pode estar sem luz, mas eu vi. Eu vi. Por favor. Melissa, resolve isso. Resolve. Porque eu tô sem cabeça, danada. Vai, vai, por favor, pai. Por favor, pai. Calma. Espera aí, meu filho, por favor. Calma, calma. Fica aqui. Fica um pouquinho, senhor Ramirinho. Depois você vai, vai. Calma, calma. Vai ficar tudo bem, hein? Passe... Calma. Passe... Ei! Lá senhora. Volte-nos! Vem cá, vem cá! 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 Não! Não! Que foi? Qual é você? Não. Não. Bom dia, pai. Já deixou a loja? Você não costuma chegar a essa hora? Ô Lord Ganesha, eu estou muito cansado. Tcha-tcha, cansado. Eu deixei a Mitab e Ravi cuidando de tudo lá para mim. Nari, sogro, o senhor não quer que eu lhe prepare um banho? Uma massagem, senhor. Nari, Nari. Um laço. Lace, na fé em filha, Nari. O que eu preciso mesmo é descansar, né? Com licença. Pobre do meu opache. Antigamente, as esposas indianas gastavam a barra do seu sário ao redor do marido, dos filhos, das suas panelas. Agora estão assim, modernas. Querem imitar as firangues estrangeiras em vez de imitar as suas antepassadas. Olha, Dadi, eu não sou assim, né? Eu só arrasto o meu sário em volta do meu marido. Você entendeu. Eu só disse porque acho que eu não mereço a injustiça. Por Lord Ganesha. Súria. Tá bem, Súria. Tá bem, não vamos acender a pira, né? O bom senso vai embora quando se tem o fogo nas mãos. Tchau, tchau, tchau. Eu vou ver o que meu sogro está precisando. Eu vou com você, mãe. O Andy T já consultou os astros pra saber quando essa criança nasce? Amanhã o astrólogo da minha família vem fazer a consulta. Ele começou, ele tem que terminar. Marisa, onde você viu aquilo, Camila? Você está vendo? A Súria não sossega enquanto não virar essa casa toda contra mim. Mãe, ela fica implicando comigo também. A Súria é assim. Entendeu? Parece que ela tem raiva do mundo. Ela é assim. Invejosa. Tô invejosa. A felicidade dos outros incomoda a Súria e a Camila. Como pode isso? O que será que ela pensa? Ela acha o quê? Ela acha que... Que a vida dela seria a melhor se eu não existisse. Ela não teria tido o filho homem do mesmo jeito? Olha, papá. Achei que depois dela ter ficado grávida, ela ia melhorar. Mas não. Parece que ela piorou. Parece que ela piorou. Parece que, amigos... Maia, não fica assim. Não fica assim. Olha, faz como eu faço. Ignora ela. Ignora. Olha, você tem um marido que te adora. Um filho lindo. Ai, Camila. Eu estou com medo, Camila. A Súria não vai sossegar. Ela não vai sossegar enquanto não me separar do meu marido. Maia, ela não vai separar você do seu marido. Ela não vai. O Raj te ama. Ele te ama. Imagina se o Raj vai escutar as besteiras da Súria. Não é? O Raj sabe quem é a Súria há muito mais tempo que você, Maia. Ei, eu não sei se sabe. Eu estou aqui. Tá. Obrigada. Seu criança. O Tuki, o Tuki chegou? Avise assim que mamadinha entrar nele. Estou aqui esperando. Tem um Tuki-Tuki lá fora esperando a senhora dali. Ah, um Tuki-Tuki? Por quê? Eu vou ao templo. Ao templo, minha sogra? Eu tenho muitos motivos para enfrentar os deuses, não? Vá, Guanceli. Meu filho está lá em cima, cansado. Deixou o balcão para vir para casa. Quem é que cuida dele? Onde estava a sua esposa? Eu fui ao mercado comprar comida, senhora. Você está sempre arrastando o Sari no mercado. Você conhece mais as pedras do mercado do que os gostos do seu marido. A senhora está sendo injusta comigo, minha sogra. O meu marido está forte, bonito, corado. Porque Indira cuida dele com muito desvelo. Os deuses estão escutando o que a senhora está dizendo. Eu não sei se os deuses estão nesta casa onde os nossos costumes estão sendo pisoteados. Não sei que eles estão no templo. E é lá que eles vão escutar. O que é? Abel? Seu Abel? Pois não? Norminha deixou isso aqui para entregar para o senhor. Sim? Norminha? Isso. É para mim? Não, vamos ver, né? Uma conta do sapateiro? Por que a Norminha está pensando o que ela é? Você pode me falar? Não tenho nada a ver com isso. Eu só estou entregando. Então tá bom. Então você vai pegar isso aqui, você vai devolver. E vai devolver. Exatamente assim. Abel, vamos, por favor. Você vai pegar isso aqui agora, você vai entregar direitinho para ela. Faça o favor, tá? E volta para onde veio. Mas eu vou entregar mesmo. Mas é para devolver mesmo. E você fala para ela que eu não sou otário não, se é isso que ela pensa, tá bom? Você faz o que eu entregar isso para ela, tá bom? Você não quer a briga? Eu, hein? Comigo não. Não, não. Ah, ela vai, vai. Tira a onda com a cara de outro, não é? Por que eu, hein? Pode fazer. Por que eu, hein? Radia. Comigo não, Radia. Comigo não. Pensando que a parada é comigo é outra. O buraco é muito mais embaixo. Entendeu? Abelzinho, amor, você chegou. Tô aqui passando um creminho, mas quero que você tire logo essa roupa. Porque vou lavar, passar, engomar e deixar cheirosinha para você usar de novo, amor. Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo o que eu queria era saber por quê Tudo o que eu queria era saber por quê Você não vale nada, mas eu gosto de você Não vale nada, mas eu gosto de você Tudo o que eu queria era saber por quê Ai, Adelzinho, eu odeio Tudo o que eu queria era saber por quê Ai, meus companheiros Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar E ficar correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar E ficar correndo atrás de mim Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Ai! Ô, mulher complicada! Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Você não vale nada, mas eu gosto de você Não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Vagabunda! Era pra ser meu pai, doutor. Meu pai era pra ser, olha aqui, meu pai, era pra ser. Era capaz de ser mesmo, é isso. Eu falei pra todo mundo, só que ninguém acreditou. Ninguém acredita, eu falei pro senhor. Pra todo mundo, só que ninguém acredita em mim. É muito difícil isso. Eu acreditei, não acredito, eu estava certo. Aconteceu justamente isso, tudo aquilo que você disse que ia acontecer, aconteceu. Aconteceu. Agora? Aconteceu tudo. Você não pode ficar agitado desse jeito. Se você ficar agitado desse jeito, você não vai conseguir observar mais nada. Você que tá falando, quando você tá falando, falando aqui, você não tá observando. É verdade. Quando você viu o que viu, você não tomou o remédio? Tomei, tava tomando. Então. Tava tomando o remédio. Aqui, toma então, tá? Não entendi. Por que é que teve que chamar o doutor Castanho? Por que é que não chamaram aquele enfermeiro que tá acostumado a ver aqui? Vai dar uma liça. A senhora não tinha feito as pazes com ele? Com o doutor Castanho? Mais ou menos. Oxi, doutor Castanho, eu tenho que manter ali, sabe? Rede a curta. Se eu der logo o braço a torcer, pronto. Daqui a pouco tá levando lá o Tassim pra aquela espelunca dele que eu sei. Vai, 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 vai lá, minha artista. Dá uma olhada no que que tá acontecendo, vai. Os astros insistem, Opachi. Só há uma criança sendo tecida dentro de sua casa. Abre, Abre, Abre. Abre. Eles me enganaram. Abre, Papa. Nós não podemos engolir esse peixe, Bani. E não vamos engolir. Mãe. Abre, Baguandinho. Que comerciante seria o Pachi se se deixasse enganar por qualquer firanga estrangeiro? Abre, Abre, Abre. Abre. Desculpe. Eu senti tanto a sua falta. Minha Maharani. Eu fiquei tão feliz quando eu soube do nosso filho. Ali. O nosso pequeno Cristian. Eu também. Eu também. Mas você fugiu de mim. Eu tive tanto medo que você não voltasse aqui. Abre, como é que você pode pensar isso? Como é que você pode pensar isso? Eu nunca, eu nunca ia deixar você. Nunca. Eu só estava. Insegura. Uma harassa. Quando alguém te ama Não é bom Se ele ama All the way Happy to be near you When you need Someone to cheer you All the way 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 Tcha-tcha Onde estão todos? Onde estão todos? É? O que foi que aconteceu? Coisas graves, tcha-tcha, muito graves Camila e Maia estão no ensino E agora estão assim, preferem ficar isoladas Do que com a família Ah, como as firangues estrangeiras Entira! Surya não é como elas, Baldi Surya está sempre em casa Não é verdade, Dadi? Indira! Ah! Indira! Oh, Adurga Vai ficar parada aí Feita uma coluna do tempo? Vai chamar todo mundo? Ou parece que quer falar com a família? Ah! Todo mundo? Todo mundo, Raj Surya Belpacho quer a família toda lá embaixo A Reduga tem certeza? Por que todo mundo? A Reduga não sabe? Maia A Reduga é apenas uma criada Tchau Vamos descer Vamos ouvir o que Baldi tem a dizer Eu acho que já posso até adivinhar O que? O que, marido? Alguma coisa sobre a eleição Estou indo, marido Há Ah Tchau Chalou, 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 chalou Tchau Ah Um dos meus netos é exento. Não está aí onde dizem que está. Não está aí onde dizem que está.